Se você toca violão, você já passou, está passando nesse momento ou ainda vai passar por algum problema aí com a pestana Agora a pergunta que eu deixo é, será que dá pra gente tocar violão sem a pestana? Me aguarda depois da vinheta que a gente vai falar exatamente sobre isso Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Renato do Você Pode Tocar E hoje a gente vai falar aí sobre a danada aqui da pestana Muita gente tem dificuldade com a pestana e muitos me perguntam, dá pra tocar sem? Eu já vi diversos vídeos aí das pessoas também ensinando a tocar Eu vou mostrar aqui como e por que isso é possível e vou dar uma dica super importante no finalzinho desse vídeo Beleza? Então assiste tudo aí mesmo que você já saiba esse conteúdo Olha só, primeiramente por que a gente faz a pestana? Porque alguns acordes precisam de mais um dedo pra ser feito E a gente só tem quatro dedos aqui disponível E o polegar vai ficar logicamente pra ser apoiado aqui atrás Então olha só no caso do Mi O Mi é formado por três dedos aqui Só que tem essas três notas dos três dedos E tem também três notas das cordas soltas Quando a gente vai subir esse desenho, esse acorde A gente não sobe só as três, a gente tem que subir as seis Então pensa bem, aqui ó, o que tá no dois vai pra casa três O que tá no um vai pra casa dois E o que tá no zero aqui, ó, vai pra casa um Tem que subir todas as notas Só que não tem mais dedo disponível pra isso Então por isso a gente sobe Troca o um pelo dois, o dois pelo três, o três pelo quatro Com isso libera um dedo aqui, ó Pra que todos os zeros que tinham aqui atrás Ou seja, todas as cordas soltas Subam também em meio tom Com isso a gente tem o desenho do Fá Isso é só pra exemplificar Mas em todos os outros casos Onde tem a pestana é a mesma coisa A gente precisou de mais dedos Pra poder apertar aqui em outros lugares E não tinha, certo? Agora, a questão é Dá pra gente adaptar esses acordes? E dá Olha só um caso aqui do próprio Fá, por exemplo O Fá é formado pelas notas Fá, Dó, Fá, Lá, Dó e Fá Fá, Dó, Fá, Lá, Dó, Fá Juntando todas essas notas Forma aqui o acorde de Fá Beleza? Agora, pensa bem Tem nota repetida aqui, ó O Fá eu falei três vezes O Dó eu falei duas vezes Então eu sei que eu posso tirar um Dó E posso tirar um Fá Então o primeiro ponto aqui, ó Dava pra tocar assim, ó Se eu tocar o Fá só aqui Nas cordas de cima E não tocar as duas de baixo Vai ter o Fá, ó Ó, só que Viu como soou estranho? Eu fui tocar e já Acidentalmente Encostei aqui na corda Si O Si não faz parte O Mi não faz parte Então se eu tocar assim Eu tô fazendo outro acorde Que não é mais o Fá Eu até poderia tocar aqui, ó Desse jeito E usar esse dedo aqui Pra abafar essas formas Só que não é muito usual Então vamos pro que é usual Usual é a gente adaptar alguns desenhos Por exemplo Esse acorde aqui, ó O Sol com sétima Ele é formado pelo Pelas notas Sol Ré Fá Si Ré Fá Então nesse caso É bem comum A gente fazer aqui, ó Sol Ré Si E Fá Ou na ordem Sol Si Ré Fá Esse desenho aqui, ó Agora pela própria postura Aqui da mão Por ser mais ergonômico O próprio dedo 1 Vai abafar as cordas Que não fazem parte Porque se a gente tocar tudo solto Vai soar assim, ó Perceba como esse som É bem diferente desse Olha Pegando as cordas soltas Sem pegar Então a gente tem Duas notas aqui Que não fazem parte Do Sol com sétima Que é o Lá Que tá solto aqui E o Mi Que tá solto aqui embaixo Então a gente usa o dedo 1 Pra apoiar aqui, ó O dedo 1 fica levemente Encostado na corda de baixo E levemente encostado Na corda Mi Com isso ele abafa Aí a gente tem duas opções De tocar A gente pode tocar Usando o baixo E dedilhando aqui Nas que estão pressionadas Ou Fazendo um Um hit mais puxado Por exemplo, né Como uma valsa, olha Ou uma valsa nova Então Dá pra tocar assim Agora se a gente for Tocar batido Tem que se preocupar Em abafar as notas Que não fazem parte Outro exemplo Bem comum aqui É quando isso acontece Nas cordas de baixo Por exemplo Dó menor com sétima Se eu for Tocar o Dó menor com sétima Sem a pestana Basta eu localizar Quais são as notas Do acorde Dó Sol Si bemol Mi bemol Sol Sol já se repetiu Então as notas são Dó Mi bemol Sol E o si bemol Aqui em cima O desenho fica assim Percebeu a semelhança? É igual ao outro Aqui De cima Então se eu toco Esse Dó menor É a mesma coisa De fazer Esse Dó menor E se eu toco Esse Sol com sétima É a mesma coisa De tocar Esse Sol com sétima Então esse é um recurso Muito utilizado Quando a gente toca Violão de determinadas maneiras Por exemplo Quando está tocando samba É bem comum A gente usar Esses desenhos aqui Porque a gente Acaba tocando Com o baixo E Algum lugar Onde a gente puxa Por exemplo Fazer uma levadinha De samba Com Dó menor E Sol com sétima Os dois acordes Que eu acabei de te ensinar Por que a gente usa Esses acordes Ao invés Desses aqui Porque é bem mais fácil Controlar o som Ter um dedo disponível a mais Para pegar um baixo auxiliar Como eu fiz aqui No caso do Dó menor E vai dar mais swing Para a gente poder tocar As notinhas mortas Enfim É muito comum Então minha dica final é Dá para tocar violão Sem fazer a pestana? Dá Mas esse é um recurso Para você usar Em determinados momentos E principalmente Para você usar Quando você já sabe Fazer a pestana Então se você assistiu Então se você assistiu O vídeo achando Ah eu não sei a pestana Eu vou aprender Um jeito de tocar sem Eu recomendo fortemente Que você não faça isso Minha recomendação é Aprenda a pestana Porque por mais difícil Que pareça Eu consegui Milhares dos meus alunos Conseguiram Milhões de pessoas No mundo conseguiram Então não é nada Impossível É possível Basta você estudar Fazer aí da maneira certa Tá? Agora quando você aprender Você pode usar Esse recurso aqui Não só pode Como deve Tá? E para você Saber fazer isso aqui Com mais segurança Com mais certeza Eu acho que é importante Você entender Da formação dos acordes Entender o que É uma tríade O que é uma tétrade Quais são os acordes Com notas de tensão Acrescentada Para você poder usar também Entender das inversões Para você poder usar Aqueles recursos Esses são conteúdos Importantes Para você tocar Com mais clareza Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se você quer estudar Ainda mais a fundo Aqui o conteúdo Eu te recomendo O Você Pode Tocar Que é o meu curso online Onde a gente trabalha Todas essas questões Espero que você tenha Curtido o vídeo Se curtiu Não deixa de dar O seu like aqui Compartilha o vídeo Para outras pessoas Aprenderem também Não deixa antes De deixar o seu comentário aqui Qual que é a sua relação Com a pestana Você acha que esse vídeo Ajudou a te elucidar E essas questões Vai pensar diferente Com a pestana Quero aprender um pouco Com você Deixa seu comentário aqui E a gente se vê No próximo vídeo Grande abraço Tchau E aí E aí E aí Obrigado.